Ed entra na casa de Angela e pega o carregador. Ed escuta um barulho e se assusta. Ed encontra a estrelinha no guarda-roupa e grita. Samanta entra em sua sala e quebra tudo. Oscar se assusta. Samanta deixa um recado na caixa postal de Jerônimo. Oscar escuta. Ele comprova que Samanta tentou provocar um aborto em Angela. Estrela pede para Ed ajudá-la porque ela não quer ir para um orfanato. Ed se identifica com Estrela e fica comovido com a história da garota. Estrelinha fala para Ed que quer ter uma família. Ed relata para a criança que não pode deixá-la sozinha. Ed proíbe Estrelinha de voltar para a rua e decide ajudá-la. Leonardo e o colega falam para Luz que a fundação vai cobrir os gastos de Guilherme. Todos conversam sobre a operação do pequeno. Leonardo admite para todos que Guilherme está em uma situação crítica. Luiz sofre com a depressão do filho. Os doutores desejam que Guigo passe por uma nova cirurgia. Eles falam para Luz que a operação será de risco. Félix teme pela integridade do filho. Ele descobre que também há chances da paralisia de Guigo ser irreversível. Josefina comunica a todos que a hemorragia de Ângela parou e todos comemoram. Josefina exige que Ângela siga deitada. Ed fala para a doutora que vai cuidar da amiga. Ângela segue as ordens de Josefina. Ed conta para Ângela e a dela que encontrou Estrelinha. Ângela descobre que Estrelinha está escondida em sua casa. Ed conta para as amigas que teve uma ideia. Luiz critica Félix por ter apressado a primeira cirurgia de Guigo. Ele se opõe à segunda operação. Luiz fala para Félix que quer a cirurgia do filho. E ele então deixa a decisão nas mãos dela. Luiz fala para Félix que é capaz de abandoná-lo para sempre caso Guigo não volte a andar. Leonardo não encontra o ciclista. Ele descobre que o suposto acidentado voltou para o interior. Aldo engana Leonardo e inventa que o ciclista pode se recuperar. Leonardo entrega seu cartão para Aldo. Félix reúne os pobres e pede para os esfomeados assinarem as promissórias. Os ingênuos decidem seguir as ordens de Félix. Os Pérez tentam deter os vizinhos. Abel e Pablo falam para os colegas que Félix quer enganá-los. Félix se defende e reitera que está oferecendo a única solução para o problema. Ele age como um prefeito. Os Pérez desejam que Nancy leia o contrato. Todos fazem uma votação. Eles seguem planejando assinar as promissórias. Mirtes visita Geraldo e conta que Leonardo está muito estressado. Mirtes insinua para Geraldo que Leonardo vai voltar com Salma. Geraldo estranha. Mirtes fala para o ricaço que não quer se meter na vida do filho e insinua que é um estorvo para ele. Mirtes conta para Geraldo que quer se mudar. Ela conta que não tem onde morar. Geraldo convida Mirtes para passar algumas semanas na mansão. Ela aceita e abraça Geraldo. Mirtes comemora em segredo o sucesso de seu plano. Nancy lê o contrato e percebe que Félix está armando uma rapuca para os rivais. Abel e Pablo descobrem que o marginal pode ficar com a vila caso eles atrazem os pagamentos das parcelas. Nancy exige que os Pérez alertem os vizinhos disso. Ângela volta para casa. Estrelinha cumprimenta Adela e Ângela e pede desculpas. Estrelinha confessa para Adela e Ângela que comeu tudo o que estava na geladeira. Estrelinha fala também que pode ser a babá da criança de Ângela. Ângela perdoa Estrelinha e avisa que está planejando algo com Ed. Ed abraça Ângela. Ângela comenta com Adela que pode perder o semestre acadêmico. Ed fala para a amiga que vai tentar comover os professores. Estrelinha diverte a todos. Leonardo aparece e pede para conversar com Ângela. Ela o felicita por sua relação com Salma. Leonardo acredita que Ângela não o ama. Ele avisa que não quer brigar. Ângela é fria com Leonardo. Ele deduz que ela ama Álvaro. Leonardo chama Ângela de desonesta. Ela se ofende e Léo acredita que Ângela também usa Geraldo. Ela exige que ele pare de insultá-la. Leonardo fala para Ângela que já resolveu o problema acadêmico dela. Ele avisa que ela pode assistir às aulas pela internet a partir de agora. Leonardo conta para Ângela que Geraldo convenceu Duarte a entender a situação dela. Ele insinua para Ângela que segue agindo como um idiota apaixonado. Leonardo sugere que Ângela aproveite o tempo livre para estudar. Ele a deixa falando sozinha. Oscar pensa em Samanta. Geraldo reúne os funcionários. Duarte e os colegas exigem que Leonardo saia do comando da fundação. Geraldo rejeita a petição do insuportável. Leonardo admite para Duarte que já não o suporta. Ele insinua que Duarte não é competente para tomar a frente da fundação. Todos os médicos sentem medo de trabalhar mais. Geraldo deduz que Duarte tem um problema pessoal com Leonardo. Leo exige que Duarte seja ao menos profissional. Geraldo acalma os ânimos e fala para todos que a fundação já ajudou muitos necessitados. Leonardo sugere que os infelizes se retirem do projeto. Geraldo comunica a Duarte que Leonardo não vai sair de seu posto. Álvaro visita Ângela. Ele surge com presentes. Adela esclarece para o infeliz que o detesta. Ele mostra um buquê para Ângela. Ela o ignora. Álvaro fala para Ângela que está ansioso para conhecer seu filhote. Ele relembra para a enfermeira que eles serão unidos para sempre. Álvaro pede uma trégua para Ângela e a deixa confusa. Álvaro fala para Ângela que jamais faria mal para o filho. Ela aceita as visitas do bígamo. Álvaro se oferece para pagar as mensalidades acadêmicas de Ângela. Ela não aceita. Álvaro decide ir embora. Adela fala para a filha que Álvaro pode ajudá-la a ser médica. Ângela relembra o conselho de Beatriz e fala para Adela que não precisa de ninguém para se superar. Adela sente orgulho da filha. Para acalmar Duarte, Geraldo avisa que vai analisar as petições com calma. O resmungão se retira. Geraldo fala para Leonardo que Duarte é insuportável. Clarinha surge em uma cadeira de rodas. Flávia procura Dário e avisa que Clarinha gosta do filho. Ele tenta mudar de assunto. Flávia sugere que Dário mantenha o profissionalismo. Ela relembra que ele sempre teve o coração mole, pois ficava afetado com o estado de todos os pacientes. Dário insinua para Flávia que é um profissional horrível. Ela o desmente. Dário revela para Flávia que também está apaixonado por Clarinha. Ela fica chocada em Cristo. Flávia acusa Dário de ser amante de Samanta. Ele tenta desmentir a mãe, mas ela relata que o viu com a pruxa em mais de uma ocasião. Os dois discutem aos berros. Flávia reitera que Dário está brincando com fogo e exige que o filho amadureça. Dário fala para Flávia que a detesta e recebe um tapão dentro da cara. Geraldo visita Ângela. Adela os deixa a sóis. Ângela comenta com Geraldo que está preocupada com a universidade. Ele supõe que ela continua com dificuldades financeiras. Geraldo garante para Ângela que quer pagar as mensalidades acadêmicas dela. Ele acaba falando demais. Ângela descobre que foi Beatriz quem pagou as mensalidades anteriores e se emociona. Dário chama Flávia de péssima mãe. Ele tenta expulsá-la de sua sala. Clarinha os escuta. Dário admite para Flávia que tem um caso com Samanta. Clarinha quase tem um troço. Ela confronta Dário e ele fica perdido. Leonardo encontra um recado anônimo. Ele descobre que quiseram matar o bebê de Ângela propositalmente. Leonardo liga para Hélida. Geraldo comenta com Ângela que Beatriz a adorava. Eles sentem saudades da falecida. Geraldo fala para Ângela que quer seguir o legado de Beatriz. Ela relata que ele já a ajudou demais. Ângela garante para Geraldo que é autossuficiente. Ele percebe que ela sofre muito. Ângela informa a Geraldo que gosta de conquistar tudo com o suor do trabalho. Ele a admira e aperta a mão dela. Clarinha se decepciona com Dário. Ele corre atrás dela. Dário e Flávia alcançam Clarinha. Álvaro aparece e estranha a situação, exigindo saber o que está acontecendo. Clarinha pensa em entregar Dário, mas desiste. Ela fala para Álvaro que quer deixar o hospital. Hélida encontra Leonardo. Ele apura quem entrou em sua sala nas últimas horas. Leonardo tenta despistar Hélida. Ela o informa que é confiável e discreta. Leonardo mostra o recado para Hélida, que fica abismada. Samanta procura Oscar. Ele segue paralisado. Samanta traz Oscar de volta à realidade e exige que o secretário se empenhe no trabalho. Ela pede os relatórios das redes sociais para o funcionário. Samanta chama Oscar de incompetente. Leonardo reflete e relembra que Ângela tomou uma vacina. Mayra vai à sala de Leonardo. Ele recebe um documento da universidade. Leonardo fala para Mayra que precisa de um mensageiro. Ele escreve um endereço para a secretária. Álvaro estimula Clarinha a desabafar. Ela exige que o irmão a ajude. Álvaro não entende o que está havendo. Clarinha fala para Álvaro que está revivendo a tragédia e relembra a morte trágica dos pais. Álvaro sente pena da irmã. Ele nota que Clarinha está escondendo alguma coisa. Ela fala para o irmão que não aguenta mais ficar trancada. Clarinha relata que o acidente destruiu sua vida. Álvaro se sente culpado pelo ocorrido. Clarinha fala para o irmão que quer ir ao cemitério. Ele avisa que vai conversar com Flávia. Álvaro acaricia Clarinha. Adela vai ao quarto de Ângela. Ângela lê as recomendações acadêmicas enviadas por Leonardo. Adela percebe que o médico segue gostando de Ângela. Ângela conta para a mãe que voltou a bater boca com Leonardo. Adela sugere que Ângela lute pelo gostosudo. A enfermeira fala para a mãe que não pretende se meter no caminho de Salma. Que saco! Álvaro aborda Flávia. Ela o relata que Clarinha não pode se mover bem. Álvaro comenta com Flávia que Clarinha está muito depressiva. A médica avisa ao bígamo que o tempo parou para Clarinha. Flávia percebe que Clarinha também precisa de acompanhamento psicológico. Ela fala para Álvaro que pode dar alta para Clarinha. Flávia sugere que Álvaro leve a irmã para a mansão. Álvaro supõe que vai voltar a ter problemas com Samanta. Dário agradece Clarinha por não tê-lo delatado. Ela o acusa de ser uma pessoa horrível. Dário conta para Clarinha que Samanta o colocou contra Álvaro. Ele garante para a pretendente que não gosta de Samanta de jeito maneira. Dário fala para Clarinha que está sendo manipulado pela vilã. Clarinha ressalta que Dário não é um coitadinho indefeso. Ela o chama de covarde. Clarinha percebe que Dário não é como ela pensava e o chama de rato. Ela relata que ele é uma farsa. Clarinha informa a Dário que vai esquecê-lo.